Olá, aqui que fala o Ramiro, vou ensinar para você que você pode traduzir a legenda de um vídeo estrangeiro aí, que esteja em inglês, espanhol, japonês, qualquer outro idioma aí, muito simples de traduzir a legenda, mesmo que não tenha a tradução só, porém tem que ter a legenda original, assim a legenda gerada pelo YouTube automático ou a legenda já pré-corrigida, o melhor é ter a legenda pré-corrigida porque fica mais fácil de entender o vídeo aí, vou deixar um vídeo como meu exemplo aqui, esse aqui ó, que está em inglês, esse daqui de um cover, Vou colocar aqui para vocês ouvirem aqui ó Tá aqui a legenda, é muito simples para dublar, dublar a legenda, traduzir na verdade, a legenda Você vem aqui ó, nessa porquinha aqui, clica, vem aqui em legenda, você vai ver que já está corrigida a legenda aqui ó, isso aqui é ótimo porque já está analisada a legenda e já corrigida os erros da legenda aí, tudo bem? Agora vamos traduzir aqui ó, tradução automática, você vai clicar, aqui não é legenda gerada automática mesmo, é tradução viu? Ok, vai clicar aqui tradução automática, vai procurar a legenda, vai procurar o idioma português dá para traduzir a legenda, pronto. Vamos procurar aqui, tá aqui ó, português, só dá um clique no idioma português, aqui ó, inglês para português, já está traduzido aqui ó, quando eu clicar em play Tá aí traduzido, se você quiser melhorar a legenda ou aumentar o tamanho que você quiser aqui, você vem aqui ó, na porca de novo, aqui em legenda, opções, aqui você pode mexer na cor da legenda, tudo mais aqui ó, cor da fonte, botar, verde, tá ali, branco, pode enxergar melhor né? E também você pode mexer no, no tamanho da fonte aumentar ou diminuir, ó, para outras cores aqui também, tem várias opções aqui, E aí, se por acaso você não conseguiu mais, fez a configuração errada e não sabe como voltar, você pode fazer isso aqui ó, reverter, aí volta a configuração normal das legendas, quer ver? Olha lá, voltou ao normal, tá vendo? E era isso, é o tutorial de hoje, um tutorial tão simples para vocês aí que precisa de uma, é, traduzir a legenda, uma coisa importante que, um tutorial bem simples para quem utiliza a legenda de canais estrangeiros aí, E você que tem essa, é, que é traduzir pelo celular, eu tenho um vídeo aí na descrição aí, e nos cards, como você traduzir a legenda de canais estrangeiros, pelo celular aí, vai tá aí, na descrição, e nos cards aí, e na tela final.